Quantas pessoas temos no mundo hoje? Seis bi e meio, é isso? Isso, beirando sete, né? Beirando sete bi? É. Quantas pessoas... Quantas pessoas... Só a quantidade de cocô que sai. Quantas pessoas a Terra comporta? Você tem uma projeção disso aí, Space? Cara, assim, quantas... Aí eu vou mais pela linha do Elon Musk, hein? Quanto? Do Elon Musk, que é de transformar a humanidade interplanetária. Ah, ele acha que ele acredita nisso? Exatamente. Exatamente, ele quer mandar pra outro canto, ele quer mandar pra Marte, pra outros lugares aí, cara. Essa é a ideia? Essa é a ideia dele, transformar a humanidade interplanetária. Não só dele, do Stephen Hawking, antes de morrer, era também, entendeu? Ele acredita que tem que tirar essa galera daqui. Tem que tirar, exatamente. Porque, cara, nesse negócio de vida, né? É uma discussão muito interessante que tem, né? Tipo, a nossa vida aqui, que a gente considera evoluída, inteligente e tal, né? Existe um negócio que o pessoal estuda, que é a... Por exemplo, aquela grande questão. Se tá cheio de vida no universo, por que a gente não encontra? A gente chama isso de paradoxo de ferme, tá? É um cara que bolou isso aí. Uma das respostas, pelo fato da gente não encontrar, é um negócio chamado grande filtro, tá? O que é que é o grande filtro? É algum momento da história daquela civilização acontecer alguma coisa que ela simplesmente acabou. E as civilizações, isso aí, existem vários estudos, à medida que elas se tornam cada vez mais evoluídas, elas tendem a se autodestruir. Caraca! Como guerras, que podem sair acontecendo, ou mudanças, no tipo mudanças climáticas. Isso pode acabar com uma civilização. Sim. Então, por que a gente não encontra outra? Porque pode ser que as outras... Já foram pro saco. Já foram pro saco. Ah, entendi. O cara vai evoluindo e se destrói. Tipo, Marte, dizem que Marte tinha árvore numa coisa assim. No passado, né? No passado, Marte tinha floresta. Aí, qual... Então, só que a turma evoluiu demais e foi pro caralho. Então, mas aí, como escapar desse grande filtro que eu falei? Deixar todo mundo burro. Não, você leva pra outro lugar, cara. Porque nós estamos autodestruindo aqui na Terra. Então, leva... Estamos gastando, né? É isso. Leva pra outro canto. Leva pra outro canto. A gente consegue, talvez, escapar desse negócio que a gente chama de grande filtro. Entendi. Isso é a ideia do Elon Musk. Por isso que ele faz a nave dele lá e ele quer levar a cada dois anos... Puta queira. Ele quer levar a cada dois anos cem naves, cada uma com cem pessoas. A cada dois anos, ele quer levar cem naves com cem pessoas, cada uma, pra Marte. Tá, que imóvel das pessoas. Mas aí, criar um ginásio pra esse povo viver o condomínio? Aí, ele vai, então. Qual é o condomínio? Ele vai levando. Vai morar onde? Já existe tecnologia hoje pra se montar um... Não, não tem. Não tem. Isso aí tem que resolver. Tem que resolver. Tem que resolver. É, porque a atmosfera é diferente. Primeiro tem que criar a atmosfera. E levar também. Mas aí, já é... Isso aguenta? Não, isso aí já é o lance de terraformar. Que é aí que a gente fala. Mas, ah, não precisa terraformar, não. Leva pra lá e põe pra viver lá. E foda-se. E joga lá. Eu tenho uns cinco pra mandar já, meu. Tenta escapar dessa... Entendi. Pode fazer lista de nome já? Pode, manda lá pra ele. Eu vou fazer hoje, cara. Tem uns dez vagabundo pra mandar. Pra mandar? Pra mandar. Vai pra Marte, filha da puta. Mas só de ida, né? Vai não só. Vai, fica. Vai ver se dá certo, seu velho. Ah, mas não sei se tá bom. Tá bom, Marte. Tá legal. Vai pra lá. Não enche o saco, meu. Então, peraí. Então, vamos lá. O cara quer mandar essa... Ele já tem esse projeto. Mas, pô, como é que ele vai mandar pro inferno? Porque é o inferno. Porque até agora não tem vida. Não, não tem vida. Como é que vai manter? Mas, na verdade, não é que ele é inferno. Ele é muito... Ele é gelado, né? Totalmente gelado. Não, é, mas... Ah, não. Você fala o inferno pra... O inferno é porque vai pro além. Porque não tem... O cara vai pra um lugar que ele não vai, pro infinito. Porque vai... Não, cara. Mas aí que tá. Desculpa. Vamos dizer assim. A venda dele é a seguinte, cara. A humanidade vai se autodestruir. Perfeito. Eu tô aqui vendendo pra você uma passagem pra você ir pra Marte. Onde você vai ser salvo dessa autodestruição. Você topa aí? Uhum. Então, ele vai... Primeiro, vou querer saber quanto custa a passagem. Porque pra dar uma banda, subir e descer, é 28 milhão, caralho. Então. Imagine pra ir pra Marte. Alguns milionários vão poder ir. Porra. Então, vem cá. Então, o projeto desses caras hoje... E o planeta mais próximo e o mais viável até agora é Marte? É Marte. Marte. Pra ir, se fosse, seria, né? Seria Marte. Então, a ficção científica... Vênus é muito quente. Vênus não dá, é muito quente. Não dá quando tem condição. E os outros não tem mesmo. E a Lua, não? Cara, a Lua, sim. O pessoal tá querendo voltar pra Lua agora, né? Eu acho que é muito perto. Aí vem visitar. Não dá. Não, é chato. A sola. Eu tô indo visitar. Não vem. Fica aí na Lua, filha da puta. Não vem visitar, meu. A Lua é pertinho. A Lua é pertinho. É, não dá. Mas não. Tem o pessoal querendo ir pra Lua. Mas o lance aí desse... Isso é uma defesa dele, né? Ele fez um estudo, até junto com o Stephen Hawking na época e tal, disso aí, cara. A Terra tá chegando, tipo, num limite de suportar seres humanos. Que o fim vai ser o quê? Nós vamos começar a se autodestruir, cara. Você acredita na teoria de Gaia? Nós vamos começar a se autodestruir. A de Gaia é da formação, né? É, da vida, tudo, né? Tem uma coisa. Tem uma lógiquinha, né? Então você acha o quê? Quantos bi pra poder começar a dar merda mesmo? Merda feia? Cara, sei lá. Eu acho que já tá no limite, não tá não? Você acha que tá no limite? Ah, eu acho que tá, sim. Tá no limite? É porque, assim, você olha que tem muita terra ainda sem ninguém, né? Você pega o carro e vai viajar e fala tanto de terra que tem, né? Mas, cara, alguém vai morar ali naquele lugar? Não vai. Então, por quê? No meio do nada. Então, pra que que vai tão longe? Aqui, agora vamos discutir aqui. Por que que vai tão longe pra fazer isso? Pra Marte. Por que que a gente não investe... Boa. Essa é uma discussão que existe. Porra! Elon Musk, você que é bilionário, essa é a discussão que existe. Porra! Por que que você gastar indo pra Marte? Por que que você não investe aqui na Terra? Pra pra gente poder transformar cocô em oxigênio, né? Transformar as coisas. Porque tudo é da Terra. Eu acredito que tudo é da Terra. Tem que transformar as tecnologias pra transformar os recursos, né, cara? Teoricamente, espaço tem pra caralho ainda. Espaço tem, né? Ó, por exemplo, São Paulo. Pega água do Rio Pinheiros, em vez de pegar de aquífero, vamos tratar essa água pra gente tomar Las Vegas. Las Vegas, eu fiquei impressionado. Eu vi um documentário sobre a vida de Las Vegas, porque Vegas é um deserto, não tem água, não tem porra nenhuma. Os caras fizeram um puta numa represa gigante, artificial, e essa represa abastece a água, é todo feito um ciclo de tratamento. A água que é, a água cinza vira, a água da cascata que vira, e depois devolve pra essa represa, é um ciclo. Mas lá o bagulho funciona, carioca. É o que a gente tá falando. Há 40 anos, os caras estão falando que vão limpar o rio. A tecnologia pra fazer essas coisas, ela tá aí, cara. Existe, é? Não existe. Agora, a vontade, cara. Entendeu? Tem que ter um ser humano. É, é. Tem que ter... O problema sempre é o ser humano, cara. Entendeu? Essas porra desses rios. É, não, é porque, de verdade, é uma vergonha a Bahia de Guanabara, é uma vergonha. É uma vergonha a rio poluído com esgoto. É uma vergonha. O Brasil não tem, acho que, 50% da população pro saneamento básico. É terrível. Metade das pessoas do Brasil, 100 milhões de pessoas, fazem cocô na terra. E aí... Poluem a terra. E aí, te questionando sobre o que você questionou, será que vale a pena, na situação que a gente tá, inventar mais lugar pro pessoal viver? E poluir mais ainda. Porque 50% não tem, cara. Como você vai colocar mais gente aí, entendeu? E você tem razão. Então fica essa... Você vai tirar daqui e jogar pra outro canto pra cagar aquele canto que tava limpo. Exatamente. Mas o lance é realmente... Dar condições, né? Começar a sanear. Essa... O que me empolga muito, Space, é... Tem duas coisas que me empolgam em relação à emissão de carbono. É essa fotovoltaica. Isso. Né? E você ter o carro elétrico. Porque aí você vai poder se deslocar. Avião elétrico. Carro elétrico. Porque você vai poder se deslocar emitindo praticamente nada. E pra produzir a energia... É porque os Estados Unidos poluem pra caralho pra produzir energia. Exato. Os Estados Unidos é tudo termoelétrica, praticamente, né? Isso. E o carvão queimando ali. Carvão queimando. E a fotovoltaica, você imagina, Bola. Você produz a própria energia da sua casa e você... Não, perfeito. O seu carro tá conectado, você vai... É que aqui, por enquanto, a gente não tem condição, né? Não, mas isso é uma coisa que eu acho que vai crescer muito. Não, vai crescer. Eu acho que é o que... Mas aqui você pega um carro elétrico, você não tem um subsídio. Exato. Você pega um carro elétrico aqui... Vale três vezes mais. Pronto. Por quê? Pronto. Ah, meu carro... Não tem onde carregar direito, né? Meu carro custa 500 pau. É o lobby do petróleo, meu brother. Eu vou comprar o... Perfeito. É o lobby do petróleo. Perfeito. Eu vou comprar o mesmo carro com o meu elétrico. É 200 pau mais caro. É o que ele falou. Vou pegar uma estrada. Pô, tá acabando a porra da energia. Onde que eu vou carregar? Pronto. Agora imagina você poder trocar o carro, que legal. Do caralho. Do caralho. Entendeu? Mas não... A metade do teu carro é uma cápsula que engata a outra e você vai embora. Sim, mas por enquanto é um sonho. Sim, mas são ideias. Tem lugar que você para a moto, você arranca a bateria da moto, põe na caixa, pega a outra, coloca e vai embora. Isso. Esse eu acho que vai ser por aí. Sim. Aí tem o Elon Musk aí de novo com o Tesla, né, cara? Com os carros elétricos dele e tudo mais. Mas também é um milhão cada carro, caralho? Sim, então é o que eu tô falando. O que eu tô falando. Tem um iPad no mundo. Um milhão. Carra elétrica é legal, custa um milhão. É isso aí. Quem que vai ter carra elétrica? O que eu tô falando?